Shadowgun War Games, o Hero Shooter 5v5 da Madfinger disponível para Android e iOS que tem tudo para ser um dos melhores games na plataforma mobile. Nele, duas equipes se enfrentam em diferentes modos de jogo como captura-bandeira, dominação e o mata-mata. Cada arói possui habilidades específicas e uma boa composição pode fazer a diferença na busca pela vitória. Esse é o Shadowgun War Games. Olá pessoal do TV, eu sou o Diego, você está no canal Game de Guiço, se você ainda não é inscrito no canal gostando do vídeo não esquece de se inscrever e deixar o seu like e indicar o vídeo para o seu amigo e você que já é inscrito deixa o likezão para a gente ir logo no começo. Hoje mais um episódio da série Conhecendo Heróis e hoje é o dia de conhecer o herói que está muito roubado ultimamente que é o Daisuke. Daisuke é um herói que chegou depois que o jogo foi lançado, primeiro herói lançado com o jogo já em atividade cara. E por incrível que pareça, parece que ele já previa a circunstância da pandemia que ele já veio até de máscara né. Bom, brincadeiras à partes, o Daisuke tem como arma principal uma pistola dupla né, um conjunto de pistola dupla e como arma secundária uma espécie de 12 shotgun de explosão em área tá. Primeira habilidade do Daisuke é o Triple Dash, algo que está bem roubado ultimamente por conta de um buff que andou rolando no evento chamado Trial by Fire. Pra quem acompanha o jogo, manja esse evento cara. Então o Triple Dash cara, se tiver 3 inimigos enfileirados, ele vai passar o vapo nos 3. A não ser que seja um tank como um Revenant, ele não vai conseguir matar, mas se for 3 heróis com um pouquinho menos, com um life um pouquinho baixo. Ou menos da metade, ou metade da vida, se não for um personagem tão forte, vai morrer pra esse Triple Dash aí do Daisuke. Algo que eles precisam corrigir e a gente vai estar acompanhando pra ver se isso acontece, tá. A segunda habilidade do Daisuke é uma espécie de salice em área. Ele joga um item no chão, meio que cria um domo em volta assim com a cor azul. Se for do inimigo você vê esse domo com a cor vermelha. E dentro dessa área azul, nenhum herói inimigo vai conseguir utilizar as habilidades dele em você, tá. Então isso auxilia, às vezes até contra um próprio Daisuke, que poderia utilizar o Triple Dash dele, mas com esse Silence em área ele não vai conseguir usar esse Dash em você, tá. Resumo, esse é o Daisuke e a gente vai conferir agora uma gameplay pra ver como é que é jogar com esse personagem, que é bem legal, é um dos meus favoritos no game também. Bom, galera, já escolhi o Daisuke aqui. Vou mostrar, claro, como o boneco funciona no modo mata-mata aqui pra vocês, cara. É um dos meus personagens favoritos, mas eu tô com algum bug, não sei se é meu celular, pois o Pocofone tem alguns probleminhas aí quando ele super aquece. E por se tratar de um aparelho bem custo-benefício, ele tem propensão a tá super aquecendo, apesar de ter um bom processador. Ou se é algo do jogo, tá, eu tenho tido rollbacks. O rollback, pra quem não sabe, é quando o seu boneco vai pra frente, mas depois do nada ele volta pra trás. E eu tenho esse rollback na habilidade Daisuke que eu comentei agora, né, no Triple X. Bom, vamos usar ela aqui já. E é isso, cara. O Daisuke é um boneco bem legal, que tá jogando. Vamos dar arma aqui. Conseguimos matar. Bom, quase que eu roubo a kill ali. Tem muito segredo jogar de Daisuke, eu vou tomar uma bomba da Sara, melhor não ficar por aqui. Vamos, matei. Caraca, peguei o double kill, vocês viram? Então seria, no caso do Revenant, ele tava com life baixo, né, porque ele tinha tomado muito tiro. Já no caso do personagem que tava atrás, tava full life, né, eu nem vi que personagem que foi, vou ver depois na edição. Mas ele é um personagem que não é um tanque como o Revenant é, então ele morreu super rápido, tá vendo? Ah, eu não sabia que ele ia morrer. Eu vou utilizar aqui a outra habilidade aqui, ó, que é essa aqui, ó. Então nessa área que eu utilizei essa habilidade, o personagem inimigo não vai conseguir utilizar aí a habilidade dele, né. Mas eu tomei uma snipada da Willow, e se eu tomar uma snipada da Willow de Daisuke, eu não vou tancar. O Daisuke também é um personagem que não aguenta muito dano, tá, gente? Tem que tomar cuidado, é um personagem que tem que ficar se movimentando muito. E eu tomei, provei do próprio veneno agora, cara. Você tem que ficar se mexendo muito, cara, senão você morre. Eu vacilei, eu fui pra dentro dos caras agora, vocês viram? Vou rir, né? E eu não matei ninguém. Nice. E o jogo nem tá bugado. Eu passei, eu passei com a minha... Com as minhas... Facas assassinas, né? Agora foi os dois. Você morre com as minhas... Você está na lead! Isso é o que acontece quando você crossa um ninja. Bom, então é isso, cara. O Daisuke não tem muito segredo, né? Mas o jogo vai contar com alguns bugzinhos. Eu vou lá me vingar aí, mano. Vocês viram o rollback agora? Vocês viram o rollback? E como que eu não morri ali? Meu boneco ficou parado, cara. Isso tem acontecido muito comigo. Eu reportei isso num grupo do Facebook, cara. Os caras que estão tiltados com o Daisuke não gostaram disso daí, tá ligado? Bora, vai! Agora foi. Então tá dando esses bugzinhos. A galera que tá tiltada com o Daisuke, né? Com o fato dele usar o dash dele muito, né? E aí, eu vou sair do meu caminho. Nossa, eu tô sem munição, guys. O Sheriff está na terra. Desenvolvente. Eu vou cortar vocês de pedaços. Agora você vai ter que lutar lá. Bom, dê assist. Tem life aqui. Que sorte. Acabou as balas. Mateu os dois? Acho que não. Olha o carro da candida passando na hora que eu tô gravando o vídeo. Pegamos o MVP, cara. 14 kills. Isso aqui é um boneco bem legal de jogar. Só que esses problemas de servidor, eu tô tendo esses rollbacks. Vamos torcer pra atualização melhorar isso aí, cara. E só pra corrigir, cara. É um carro do ovo que tá passando. Não da candida, mano. O headset não deixou eu ver direito. Bom, pessoal, então esse é o Daisuke, cara. O Daisuke é um personagem que é totalmente baseado em movimentação. Você não pode ficar parado, cara. Você viu ali que eu fui tentar contestar a treta com todo mundo. Confiei numa habilidade que pra mim tá bugado, né? De usar as espadas lá e não deu certo. O que aconteceu? Eu morri, fui combado. Então, é um personagem que você tem que utilizar com muita inteligência. Você tem meio que contornar as brigas, enfim, os enfrentamentos. E meio que focar naquele personagem inimigo que já tá com pouco HP. Já que você não é tão forte assim. Numa trocação direta. Se ele te acertar muito tiro, você acaba morrendo muito rápido, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Tem playlist que eu vou deixar no finalzinho do vídeo aqui no canal pra vocês. No cardzinho pra você estar acessando. E conhecendo os outros heróis, caso você não conheça o game ainda. Ou tá entendendo um pouquinho mais dele aí. Se bem que não tem tanta dificuldade assim da gente tá compreendendo os heróis desse jogo. Muito obrigado por ter assistido. Forte abraço a todos vocês. Agradeço vocês por estarem assistindo os vídeos aqui do Shadowgun World Games. E quando o jogo vier, claro, sempre falando, a opção de jogar com amigos. Vamos tentar montar uma guilda e fazer umas gameplays juntos. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, obrigado.